Música Quarta turma do STJ decide que peticionar nos autos não pressupõe conhecimento de sentença prévia e não dispensa intimação. O colegiado deu provimento ao recurso especial da Amazonas Distribuidora de Energia SA contra o Tribunal de Justiça Estadual. A empresa recebeu uma sentença do TJ Amazonense e em seguida peticionou nos autos sem fazer qualquer menção à decisão. Para o Tribunal de Justiça, a distribuidora de energia, ao dar andamento no processo, demonstrou conhecer a sentença e, portanto, a inércia em relação à decisão se deu por falta de interesse. O cumprimento da sentença custaria aos cofres da Amazonas Distribuidora de Energia mais de 52 milhões de reais. Antes de cumpri-la, ela teve um prazo processual para manifestar se concordava ou discordava. Ao recorrer ao STJ, a empresa afirmou que não se pronunciou porque não foi intimada e a decisão não havia sido publicada. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, citou a jurisprudência do STJ, que considera indispensável a certeza de que a mensagem chegou ao destinatário. A relatora destacou que a dispensa da intimação traria para a empresa a grave consequência de não poder interpor eventual recurso contra a sentença em um caso que envolve altas quantias. O advogado explica que se a sentença não foi publicada ou informada via intimação, na prática é como se ela não existisse. Qualquer ato judicial, ele se publiciza ou por meio eletrônico ou pelo diário oficial. Então, o diário oficial pode ser substituído pelo meio eletrônico. Isso não tem problema nenhum. O que aconteceu aqui é que antes de haver a publicização da sentença, a parte não tinha conhecimento de que havia uma sentença já prolatada e aí entrou com a petição.